A gente vai correr um goleão agora com o novo Lexus pra gente, né, pelo menos testar o carro, né? Depois eu vou colocar uma Golias na chuva pra gente ver como que é o desempenho dele na chuva, tá, gente? Ai, ai, gente. Vamos lá. O Zetronic e o outro menino caiu da corrida. Mas vocês estão com a internet. Vocês estão com a internet que, meu Deus, tá... É complicado. Vamos que vamos. Nós vamos fazer outra corrida e eu chamo vocês de novo, tá? Vou dar uma chance. Vou dar uma chancha. Eu tô feliz hoje que o meu processador Zio chegou. O que foi que jogou o semáforo ali no local? Golião de Lexus. Motor de LFA, tá? Inconfundível o som desse carro. Quase que eu perco o cheque. Mano, eu testei o Fórmula 1 2020 no... No PC, cara. Que jogo maravilhoso no computador. Perdi até a vontade de comprar pro Xbox, cara. Eu comprei o Dirt 3, cara. Jogo leve. Joguei o Dirt 3, cara. Joguei o Dirt 3, cara. Eu acho que eu vou comprar o Dirt 2. Eu comprei o Dirt 3 baratinho no Mercado Livre. R$ 14,00 original. O jogo rodou de boa. Achei uma corrida online. Nossa, que grafico. Eu quero levar pro canal umas corridas, hein? E, rapaz, o Lynx já assinou ali. Ó, esse carro é bonitão demais, cara. A briga tá boa aqui, ó. A briga tá boa. What the hell? Nossa, é a primeira vez que faz isso. Não, acho que não é a primeira, não. A pista fica transparente. Eu comprei o kit, né? Pra limpar o console. Acho que na semana que vem deve chegar. Já bateu o... Ih! Ah, não. Quem foi que garoteou ali daquele jeito? Não foi o Lynx, não, né? Ah, foi, não. Nossa, cara. Paya, mano. A corrida era dele, hein? Tava andando bem. Agora é eu e o Lynx. Gente, já manda mensagem que cabe 3, hein? Essa ferva aqui é mais travada. Próxima mais aberta. Essa aqui é mais aberta. Já estamos acostumados já. A gente não tá andando que nem os meninos da GFR, né? Que a própria equipe, né? Tem a meta de tempo aqui, mas a gente se diverte. Ô, quase. Lynx tá na pegada. Cara, esse carro tinha que ser mais leve, velho. O pessoal do Forza... Não tem noção nenhuma, né, cara? Cara, deveria ter um jogador lá, velho. O competitivo. Pra... Onde vende o kit? No Mercado Livre. Tem um kit de limpeza. Vem umas 4 espátulas. Vem a chave. Vem um pincelzinho. Pra você abrir. Vou olhar tudo no YouTube. Eu decidi abrir. Nem que... Eu vou fazer o... Eu vou ter o maior cuidado possível. Pra não ter aquela... Sabe? A lateral. Nossa, eu vejo os ídios dos caras abrindo os consoles. O cara mete uma chave de fenda lá. Empurra o trem. Não, velho. Se faz um trem descer, eu falo pro cara... Mano, eu... Eu quero isso aqui não, velho. Mandei você arrumar meu console. Você limpou lá, mas você destruiu a carcaça dele. Vai. Como é que eu vou vender o trem desse jeito aí? Arrombado. Eu vou fazer o possível. Nossa, Lynx. Você olhou pra trás aí? Tipo assim... Agora com as espátulas que vende no Mercado Livre que são de plástico. Que é o que os caras deveriam fazer. Porque os caras no YouTube... Eu vi lá eles abrindo com... Bota na chave de fenda. Umas coisas sem nada a ver, né? Então se você colocar a espátula de plástico... Ela é mais mole, é mais flexível, né? Então... A chance de estragar é menor, né? Vou fazer uma análise certinha pra quando eu encaixar a espátula... Ela já encaixar na posição onde você empurra a trava pra fora. Não é uma mão, né? Nossa, o Lynx deu uma pregada ali na parede que eu... Marca. Tô! Ai, ai. Vamos ver aí. Ah, vamos... Vamos à próxima... Nossa, nossa, nossa. Ah, que vacilo. Teve um DK ali. Vamos à próxima de Remark? Só na zoeira. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Então vamos aqui na frente. É o quê? Essa curva aqui eu tô ligado nela. Eu já andei muito aqui. Você tem que abrir ali e soltar o acelerador. Abrir... Pra você subir nela na tangência. Os caras seguram no freio ali e perderam tempo. Tem umas curvinhas que tem que tomar cuidado. Ela tem uns bump. Mas se você for com cuidado, soltar um pouquinho o acelerador... Salve, salve! E aí, Eric, beleza? Agora eu respondei, gente. Estamos aqui naquela concentração violenta. Cara, eu fui trocar o processador, né? Você pira que um dos... Uma das presilhas que você coloca na placa-mãe na hora que você encaixa... Acho que ela tava torta e eu empurrei assim... Aí uma das presilhas quebrou. É novo esse menino. É o DK. Trocando ideia, velho. Eu acabo perdendo tempo. Esse DK vazio, hein? Bora, DK. Vou ter que comprar a presilha agora no Mercado Livre. Agora é o Link. A corrida tá boa, mano. Olha o de Remark na próxima. Azueira. Ou não, né? Bora, Links. Pra acompanhar o DK também, hein? Sinal que o bicho treina aqui. Tá com cara de quem treina aqui, hein? Agora a curva de Spa. Eu chamo essa curva aqui de Spa. Que é uma curva que você desce e sobe no gás. O Link estreou. A curva da coragem. FPS daquele jeito. Nossa, cara. Vai. Ah, moleque. Essa foi na cagada. Ah, vem ele. É, vem ele. Não. Essa foi. Pode limpar. Aquela tunagem. Eu falei pra você pegar a minha, né? Você não. Vou pegar a tunagem aqui do Zé. Porque a do Muka é lixo.